Fizemos um jogo em que cumprimos mais uma etapa de evolução em relação àquilo que nós queríamos, que foi importante, cometer menos erros na nossa construção, estarmos bem organizados em todos os momentos, não só com bola, mas também nos momentos em que perdíamos a bola e também sermos rigorosos no processo defensivo, que é algo muito importante. Ganhar sem sofrer, sem passar por esse momento que nem jogadores, nem equipa técnica, nem adeptos, nem ninguém no futebol gosta, quer sofrer um golo. E quando assim é, acho que o número de oportunidades, o nosso domínio na posse, tudo o que aconteceu dentro do relevado, foi uma vitória 100% justa.